A Aliança Patriótica Nacional esteve no mercado do Kikolo para continuar com os seus trabalhos de mobilização. Segundo a vice-presidente do partido, Patrícia Gama, os comerciantes apoiam a APN. Kikolo hoje respira a APN. Viemos consolidar um trabalho que vemos vindo a fazer ao longo de muito tempo. Estamos aqui a mostrar a nossa força, estamos aqui a mostrar que a APN existe aqui no Kikolo. E o povo está efetivamente com a Aliança Patriótica Nacional e com o seu candidato, Dr. Quintino António de Moreira. A vice do APN garantiu que caso o partido faça governo, não acabarão com a venda ambulante. Nós para o mercado do Kikolo estamos a dizer que não acabaremos se formos governo com a venda ambulante. A venda ambulante não acabaremos porque existe em Angola, existe em qualquer outra parte do mundo. Nós criaremos mecanismos bastante no sentido de proporcionar segurança, comodidade a todas as vendedoras aqui neste mercado do Kikolo. A APN é a esperança, a APN vem devolver aquele direito legitimário de todo o povo angolano.